Temos aqui umas estatísticas interessantes, porque as estatísticas podem sempre ser interessantes, porque o número é um bicho que não mente. Mas, quais números nós vemos, somos nós que escolhemos. Toda a gente que é entusiasta de Linux gosta de ver isto e eu acho que está a perder o ponto principal. Isto aqui. Ou lá, se tu achas como é que a OS é pós hipsters, com as contazinhas atrás e a aparência em dia, e um Linux é pós nerds, se bodes com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC, todo potente, precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Bais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar ao filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, aquela saber ou o caralho. Nós vemos aqui, quando tu procuras, isto é o default que aparece. Temos um ano, de julho do ano passado, julho deste ano, e temos o Market Share do Windows em 72%, Mac OS quase 15%, Linux 4,5% arredondadamente, e depois temos desconhecido 7.14%. Este desconhecido, já lá vamos. Mas há aqui muita coisa que se lhe diga que eu acho que não está a escapar. Porque há coisas com que parece que cheira. Bom, primeiro, isto faz-me lembrar o vídeo que eu acabei de fazer há pouco tempo, que eu expliquei porque é que eu acho que daqui em diante estamos a iniciar uma fase que o Linux vai ser o sistema operativo preferencial de quem é entusiasta, que quem usa o Linux, maioritariamente, já é entusiasta do sistema operativo. Mas eu digo, aqueles entusiastas de nós, que somos outro tipo de entusiastas, não é? E que usávamos quase exclusivamente o Windows. Esse tipo de entusiasta eu acredito que está a migrar para Linux. E os apaixonados de Linux, essa parte, eu acho que nem esse público consegue perceber o porquê e o que é que está a acontecer. Eu pessoalmente também sou utilizador de Linux já há uns meses, mas não me identifico muito com a comunidade padrão, porque eu não quero que o Windows acabe, eu quero que o Windows continue. Eu quero é que o Windows se torne cada vez melhor, na minha opinião tem sido cada vez pior, se torne cada vez melhor e comece a ter respeito com os seus clientes, os seus utilizadores, que na minha opinião não têm tido, cada vez menos. O meu objetivo é que a Microsoft dê uma volta de 180 graus, transforme o sistema operativo em algo melhor e em algo que respeite os seus clientes, se ainda vir o utilizador como cliente, que eu acho que não. E que o macOS e o Linux se tornem melhor em todos os aspectos também, porque todos ganhamos, não existe nada que seja perfeito para todos, portanto se todos melhorarem, todos nós ficamos a ganhar, independentemente daquilo que nós usamos. É como eu vejo as coisas, ok? Mas agora se viermos aqui, vamos brincar um bocadinho com os números, que eu já brinquei, já tenho aqui umas porcentagenzinhas engraçadas. Vamos olhar para aqui, e nós temos 72% do Windows, nada de estranho, 15% do macOS, nada de estranho, e temos aquilo que é estranho, para quem acompanha isto, é 4,5% para Linux, porque é imenso, é muito, para aquilo que era habitualmente. Há um ano atrás, nós se viermos ver, se apagarmos o resto, deixarmos só aqui Windows e Linux, nós vemos que há um ano atrás estava a 3,10%, a 3% mais ou menos, está a 4,5% de market share, e este aumento é gigante, e eu vou explicar porquê. Mas antes de explicar porquê, vamos alterar aqui isto, e vamos voltar uma porrada de anos atrás. Vamos pôr, sei lá, janeiro de 2012. Já marquei apenas a opção desktop, porque é esse o contexto, eu não quero saber o que é que está na Playstation, nos smartphones, uma coisa de cada vez. Desktop, desde janeiro de 2012 até agora, o que é que aconteceu? É o primeiro sinal que temos um padrão de comportamento. Se virmos o market share do Windows, e é por isso que eu marquei aqui apenas desktop, porque há pessoas que deixaram de utilizar desktop no dia-a-dia, certo? Utilizam se calhar um desktop no trabalho, e em casa utilizam a televisão e o telefone, por exemplo, que a televisão vai ser Android. Para quem ainda utiliza desktop, nós vemos uma tendência de queda da Microsoft, do sistema da Microsoft. E nós vemos aqui dois pontos interessantes. O primeiro ponto interessante é que nós temos aqui dois picos. Um em início de 2019, dois picos para baixo, e um no início de 2023. Estes dois picos aqui correspondem a dois picos neste aqui, que aumentou. Só que este aqui é o desconhecido. É aquele que não foi possível identificar com certeza qual era o sistema que estava usado. Os dados que são recolhidos daqui, segundo percebi, são em grande parte retirados de browsers, porque os browsers identificam qual é o sistema que está a ser utilizado. Nós temos desconhecido, porque a informação foi possivelmente, aqui é só especulação, foi mascarada ou protegida pelo browser, pela configuração do browser, que estava no sistema operativo, e portanto, essa informação pode não ter passado, ou pode ter passado com algum dado que não era concreto, whatever, não sei, vários motivos existirão, mas está desconhecido. Se nós temos o macOS, não há truques. Quando é utilizado o macOS, sabe-se que é macOS. A Chrome OS e FreeBSD praticamente não conta aqui. Então, nós temos duas opções. Este desconhecido tem que ser algum. Certo? Alguma coisa tem que ser. Porque se for a BIOS, não vai entrar para aqui. Ele teve que dar boot. Depois da BIOS, teve que entrar em algum sistema para aparecer nas estatísticas. Então, o que é que acham que este desconhecido é? Alguma versão de macOS, que é uma cena pré-feita, pré-pronta, não há muita coisa, é como é, ou uma das 15 mil milhões de distribuições possíveis de Linux e cada uma delas com uma configuração específica que a pessoa quis marcar. Qual delas vai ser? E qual delas poderá ser suspeita o suficiente para ser marcada como desconhecida? Simultaneamente substituto do Windows. Porque correspondeu com quedas do Windows. O aumento deste desconhecido, que depois volta a cair e o Windows volta a recuperar. Nem parece assim suspeito se analisarmos isto aqui, onde o Windows perde muito, mas temporariamente recupera, e este ganha muito temporariamente e depois perde, nem dá a sensação que é alguém que se chateou com o Windows, alguém, muita gente, de uma vez, por algum motivo, se chateou com o Windows, eu vou experimentar algum sistema amarado, como sugeriram, que é uma distribuição qualquer de Linux, não gosto, não serve para mim, não sei mexer, não funciona e volta atrás. E este volta a subir e este volta a cair. Ainda que, de cada vez que este desce, este sobe, existe sempre uma porcentagem que fica aqui e uma porcentagem que não volta aqui. É por isso que, se virmos a um longo prazo, a tendência é de queda aqui, juntamente com uma tendência de subida para MacOS, e quando há um pico de queda para aqui, há um aumento aqui. Portanto, aqui é a minha forte suspeita que, desconhecido, uma grande porcentagem deste desconhecido vai ser Linux. Portanto, se calhar Linux nem estará a 4,5, estará, se calhar, a 6, 7, ou quem sabe, 10 plus por cento neste momento, o que é muito. E porquê que eu digo que isto é muito? Eu gostaria que o resultado disto fosse a Microsoft pegar no Windows, ver aquilo que as pessoas, aquilo que leva cada vez mais pessoas a ficarem descontentes e a reverter isso. Esse era o meu objetivo. Vamos ver agora de outro ponto de vista? Vamos analisar isto de outra forma. Isto está em todo o mundo. Vamos ver na Europa. Vamos ver nas Américas. Vamos começar pelas Américas. Isto está como USA, United States. os valores são diferentes, são diferentes, mas a tendência parece ser mais ou menos a mesma, não é? 3,74 e 63, a porcentagem está baixa. Mas as proporções são diferentes, mas a tendência parece ser a mesma. Isto desde, estamos a ver os valores desde início de 2012 até agora. Vamos ver só na Europa e temos mais ou menos a mesma coisa. Aqui passa para 75%, é um Linux 3,4. Valores e proporções diferentes, mas a tendência igual. Temos na mesma os picos. Onde eu acho que saiu um bocadinho mais fora da curva era em África. Em África nós vemos exatamente as mesmas tendências, mas aqui o tal desconhecido disparou muito mais recentemente e o Windows caiu muito mais recentemente. mesmo a tendência mas proporções diferentes. Portanto, a tendência é igual em todo lado. Então, o que é que eu peguei? Eu fui buscar a lista de países da União Europeia só para ser um bocadinho mais pequena, ok? Tenho que pôr assim. Só para ser um bocadinho mais pequena e temos aqui de um lado esquerdo e depois juntei o Reino Unido porque why not? Não é da União Europeia mas o Areve. E temos aqui a porcentagem de Janeiro deste ano, isto é só de Linux, temos a porcentagem de Janeiro deste ano e de Julho. Isto é só a alteração que houve desde Janeiro deste ano. Só este ano. E nós temos aqui situações onde caiu quase 3% na Dinamarca de Market Share. Isto é Market Share. Temos casos onde aumentou Portugal neste caso teve 1% a mais de Market Share ganhou 1% de Market Share no espaço de 6 meses e depois temos aqui casos, por exemplo, a Grécia perdeu 2% de Market Share mas o Market Share de Linux nem estamos a ver aqui o tal desconhecido estava muito grande muito acima da média por natureza passou de quase 10% para 7.6 ainda assim um valor muito grande e é aqui que eu acho que muita gente não está a ver o filme e que alguns de nós conseguimos perceber estes padrões mais cedo. Em termos de Market Share o valor vai ser muito pequeno porque estamos a comparar com o Windows que é utilizado em quase tudo apesar de estar constantemente em queda certo? Passar de 3% para 5% como por exemplo aqui na Alemanha continua a ser 5% continua a ser uma porcentagem pequena ainda que 5% seja já qualquer coisa mas quanto é que foi o aumento em 6 meses só dentro dos utilizadores de Linux eu tenho aqui já e por exemplo na Alemanha tivemos um aumento de 58% em 6 fucking meses aqui no nosso cantinho de Portugal nos últimos 6 meses tivemos um aumento basicamente 60% apesar do Market Share de sistemas operativos em Portugal no caso de Linux ter passado de 1.65 para 2.63 aumentar 60% em apenas 6 meses é muita muita fruta temos Itália com um aumento de 70% temos alguns casos onde perde naturalmente temos aqui o caso da Bélgica onde basicamente duplicou em 6 meses não literalmente 6 perceberam quase duplicou temos a Croácia quase duplicou temos a Dinamarca que deu meia volta Grécia quase deu meia volta mas deu meia volta de um número que era muito maior que o habitual Luxemburgo também perdeu 20% mas o número já é e ainda é acima do habitual portanto a média aqui é 3.2 e nós temos os países onde diminuiu que estão bem acima da média por natureza ok e se fizermos a média de todas as alterações cresceu em média na Europa 18.76% vamos pegar no caso de Portugal imagina que tu tens tu podes pensar nisto como sei lá ações uma empresa relativamente nova ou relativamente pequena pequena e nova whatever tens uma empresa relativamente pequena faz um software qualquer pouca gente utiliza ainda por comparação se calhar à aplicação do Instagram praticamente toda a gente utiliza ou TikTok whatever tu fazes uma aplicação pouca gente utiliza mas vamos imaginar que tu tens 100 mil utilizadores se tu aumentaste 60% em 6 meses em 6 meses tu tens 160 mil utilizadores e mais 6 meses assumindo que é o ritmo de crescimento já tens 256 mil passado um ano e meio tu tens 400 mil utilizadores portanto 400 mil continua a ser uma minoria se tu estives a comparar com a aplicação do TikTok ou do Instagram mas se tu tives uma empresa que num ano e meio passou de 100 mil para 400 mil o que é que isso significa? não é o tamanho à data de hoje é qual a direção que está a tomar e a direção que está a tomar há coisas que me veio por um cheiro eu sabia que não estava muito errado o cheiro não estava muito errado a direção que está a tomar é esta em 6 meses a variação média de marca de cheiro foi de quase 20% este exemplo que temos aqui é mais acentuado é só de África se viermos para a Europa vemos a mesma tendência mas mais soft a Microsoft a Microsoft não para de perder marca de cheiro e ainda temos que saber quem é este raio qual é a maior fatia deste que diz desconhecido dá que pensar não dá que saiamos daqui com um Windows que volte um bocadinho às origens e com um um pinguim com muito mais apoio de terceiros e ficamos com opções melhoradas em todas as frentes espero que esse seja o resultado bandidos vemos no próximo vídeo ou live stream tchau tchau